Também fiquei. Tá, bora ver então, bora ver então. O banheiro do futuro. Vamos ver se é do futuro mesmo. Vamos ver. Esse empreendedor veio de Florianópolis pra apresentar sua invenção no tanque e promete não ficar apertado na hora da demonstração. Esse aí é o banheiro do futuro? Parece uma... um abacate? Não parece um abacate? É um abacate que parece que isso aí eu não entendo de fruta, velho. Me parece um abacate isso aí. Eu acho que deve ser abacate o nome da fruta, né? Olá, meu nome é Flávio Boabaide. Eu vim da... Nossa, que nome bonito. Flávio Boabaide. Né? Uma pera? Sei lá. Mano, imagina você chamar qualquer coisa Boabaide, tá ligado? Eu pago muito pau pra quem tem esses nomes assim, tá ligado? Esses nomes muito diferenciados, velho. Tipo Kister, Michael Kister, tá ligado? Gabriel Kister, mano. Kister, velho. É um nome muito diferente, tá ligado? Queria ter uns nomes diferentes assim, cara. Meu nome é Flávio Boabaide. Eu vim lhe apresentar o banheiro de bolso número um. Geralmente... Banheiro de bolso? Quando nós estamos apertados, nós vamos procurar um banheiro e não encontramos, certo? Considerando que você tá fora de casa e você pode ter um banheiro de bolso, vamos considerar que você esteja urinando nessa velocidade aqui. Caramba. Ok? Tava apertado, né? Tava apertado, hein? O cara fez um litro em cinco segundos. Em alguns segundos, ó. Não caiu uma gota. Esse plástico... Caraca, mano! Da hora! Perfeito. De material reciclado e biodegradável. A manta é reciclada. Esse é considerado pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos e Engenheiros como o banheiro do futuro. Por quê? Não usa água e não precisa de esgoto. Não usa produtos químicos e você pode descartá-lo em qualquer lugar, inclusive para a compostagem. Eu vim aqui encontrar um investidor para o banheiro de bolso número um, na ordem de 500 mil reais, e nós estamos abrindo o capital da empresa em 5%. Eu gostaria... 500 mil por 5% é salgado, né? Um pouco salgado, né? 10 milhões de valuation aí. Ok? Vamos lá? E se for o número... E se for o número 2, aí é verdade. É verdade. Se o cara quiser mandar um toletão... Se o cara mandar um toletão não vai mandar um toletão nesse saquinho aí. Eu trouxe aqui um setup, que a gente não trabalha com isso, mas simplesmente para que você possa entender como é fácil de montar uma estrutura sanitária de alto nível com o mínimo. Só para entender, isso aqui está aqui dentro. Então você usa aqui... Entendi. Então essa cabana não é o bagulho. Essa cabana só levou para a demonstração. Vamos lá. Hoje, isso aqui é o banheiro feminino. Tá. Certo? O banheiro masculino... É esse aqui. Certo? Como assim? Porque eu não preciso... Não, precisa de outra garrafinha d'água para você demonstrar isso aí, amigão. A não ser que você tire para fora e mija. Numa caixa. Certo? E vai economizar muito mais material. Essa caixinha aqui... Cerca de 80 pessoas... 80 homens urinam... Claro, em sequência. Depois eu retiro essa capinha aqui, que é simplesmente para a pessoa não ver que está ali embaixo essa manta em maior escala. Certo? Deve ser uma delícia tirar essa decida de cima aí, né? Quero ver quem é que vai tirar isso aí. O quadro feminino. Esse aqui é o masculino e tem o feminino. Não, na verdade é o seguinte. Esse aqui é o masculino. Esse aqui é o feminino. Tá. Esse aqui... A mina senta nesse banco aí. Entendi. Certo? Para a pessoa usar... Enfim, né? Então isso aqui é para o consumo de cada pessoa. Isso aqui é como se você estivesse em um evento, alguma coisa inteira. Para um evento. É. Cara... É... O cheiro deve ser zoado. A Cris sai de casa. A mulher não vai usar isso e homem prefere a rua. Cara, a mulher... Certo? Toda... Pode dizer, né? As mulheres do chat usaria... Vamos ver. As moças do chat. Donzelas. Princesinhas. Novinhas. Vocês usariam esses trecos aí? Ó. A Ana Carolina falou que compraria. A Ju já falou que não compraria. A Bárbara falou que não compraria. A Ruby falou que não compraria também. Então, tipo... A Suelen falou que não. A Mai falou que não. E a Dayane também falou que não. Então, mano... Lascou-se. Já era, tá ligado? As minas da live não quer. Se nem as minas da live quer, fi. A Milena falou que não. Cinderela. Até a hora que você vai no banheiro. Quando você vai no banheiro... A Vi falou que não também. Só em caso de emergência. Já não é uma cinderela. Por quê? Entendeu? Porque já fica aquela sujeira. Entendeu? Como é que resolve com isso aqui, filho? Como você não precisa nem ir no banheiro sujo? Você vai em qualquer lugar que tenha uma privacidade mínima. Sim, amor. Mas como é que faz sentido um negócio desse? Mulher não consegue. Homem tudo bem, mãe e mulher? Ixi. Ih, amigão. E agora? A menina, como é que é? Falou a mesma coisa. Daqui a pouco ela saiu pulando balé. Dançando. Aí eu assim... Teve alguma coisa extraordinária ou diferente? Ela assim... Esse banheiro foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na vida. Não. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Cara, o cara é bom. Você pode falar o que você quiser do cara. Mas que ele é bom. Mano, ele é cara de pau, velho. O outro tava mó nervoso e tal. Esse aí, cara, ele dança. Ele zoa. Ele é... Mano, ele é um bom vendedor. O cara tem lábia. Isso aí, ou ninguém... O cara tem lábia, mano. Marqueteiro safado. Isso você pode usar como slogan. Banheiro que dá vontade de dançar, hein? Você é uma fábrica, você terceiriza. Me conta um pouquinho qual é o teu plano e qual é o teu negócio antes só do benefício do teu produto. Mas isso aí no Lulapalooza eu acho que vende, mano. Beleza. A gente é uma... A gente não é uma fábrica, eu terceirizo, né? A gente tem um fabricante. Eu, pra chegar nesse produto que você tá vendo aí, que absorve muito, eu visitei mais de 50 fábricas do Rio Grande do Sul até Minas. E encontrei um produto que chegasse àquela tipo de qualidade que eu idealizei. O que que é essa idealização? Eu imaginei que se uma mulher fizesse xixi e se por acaso caísse da mão o produto, ele não poderia pingar no calcanhar. E esse fabricante tem essa manta e você então fechou o contrato com ele? Eu compro essa manta dele. Você já tá vendendo? A gente já tá vendendo. Queria saber um pouco dos números. É. A gente entrou no mercado realmente o ano passado. Vimos que as tentativas mais válidas foram em eventos. Então, eu tive no show do Jorge Benjor, tive no show do Rolling Stones, nós tivemos em corridas de rua. O pessoal usa. Teve gente que pagou 30 reais. Ele alunou 10 vezes e pagou 3 reais por uso. Qual o custo de um negócio desse? Cerca de 50 centavos. Então, você custa 50 centavos e vende por 3 reais. Não tô aqui pra botar o produto pra vender no varejo. Eu tô aqui pra botar o produto para um grande evento. Quero vender pra prefeitura, quero vender pra eventos. Entendeu? Meu objetivo não é eu estar lá na ponta. Entendi. Cara, maneiro. Cara, é uma ideia legal isso aqui. Pra uma balada. Tá ligado? Em que lugar se usa isso? Vamos lá. Uma balada. Uma rave. Se bem que rave nego se mija, né? Nego mija e pula no mijo. Tá ligado? Mas uma rave, tá ligado? Um show, tá ligado? Um baile funk, tá ligado? Tipo, mano, uns lugares assim. Um lula paluza da vida. Entendeu? Uma... Como é que é o nome lá? A parada gay. Entendeu? Mas quem vai comprar? Ou a prefeitura vai comprar e ela vai montar a barraca? A prefeitura compra e ela, ao invés de botar o banheiro... Que caralho, assim. Vamos lá. Alô, novinhas do chat. Novinhas do chat. Vocês preferem ir no banheiro químico? Não é banheiro químico. Não sei, né? Banheiro químico e banheiro público é a mesma coisa? Tipo, isso aí. Vocês preferem ir lá e ficar toda na pontinha do pé pra não encostar no vaso? Ou vocês preferem usar esse treco? É que eu não entendi como é que a mulher vai usar. Se ela abre o saquinho assim, tipo, e segura por baixo da perna assim e mija dentro, tá ligado? Eu não entendi, cara. Prefiro fazer atrás de uma moita. A Bárbara já é raiz, cara. Já faz, já... Matando as minhocas, matando as... Tudo lá. Nenhum dos dois... Eu nem uso o banheiro. A Nath falou. Caraca, a Nath usa fralda, velho. Então, eu acho que é mais essa vibe. Tá ligado? Homem não vai comprar isso aí. Vamos ser sinceros. Homem não vai comprar isso aí. Tipo assim, eu lembro de, mano, eu mijar na rua... Tipo, assim, de cabeça e minha memória é boa. Uma vez. Eu lembro de eu mijar na rua uma vez. Não, minto. Já mijei duas vezes. Lembrei agora. Uma foi recente. Foi, tipo, sei lá. Dois, três meses atrás. Porque eu tinha ido numa festa em Banheiro Camboriú e não tinha banheiro. Eu tive que fazer lá numa lixeira onde todo mundo mijava. Fui lá e assim que eu mijei lá. E outra vez, uma vez que eu tava muitíssimo apertado. Mas muito apertado. Eu tava quase mijando nas calças mesmo, lá perto da Paulista. E aí, tive que ir atrás de um poste mijar. Porque senão, eu ia me mijar. Então, tipo assim, eu não sou o cara que sai mijando. Tá ligado? Eu não sou o cara que, ah, tô com vontade de mijar. Vou atrás de um poste e mijo. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo. Eu gosto da minha privacidadezinha ali de mijar e tal. Em casa, tranquilo. Tá ligado? E seguro. Entendeu? Eu seguro. Eu sempre seguro. Então, eu não compraria esse treco aqui. Mas eu tenho certeza que o homem não vai comprar porque o homem mije em qualquer lugar. Igual o cachorro, velho. Agora, pra mulher, aí é outro game. Aí é outro, outros 500. Tipo assim, uma mulher talvez compre isso aí. Mas as mulheres do chat não quis comprar. Então, eu não sei. Pra vocês é mais fácil. Sim, lógico que pra nós é mais fácil. Tá ligado? Pra nós é mais fácil. A mulher tem que agachar. Tá ligado? A mulher tem que agachar e ainda não só tem que agachar, como ainda tem que ser num lugar um fofo ainda. Porque se for num lugar, tipo, sei lá, no asfalto, a mina vai mandar um jato no asfalto e vai respingar nas pernas dela. Tá ligado? É ou não é? Mulherada aqui do chat, aqui as novinhas aqui, por favor. É ou não é? Se vocês mijarem num lugar que não é areia, o negócio bate no chão e voa na perna, velho. Não é isso? Eu tô errado. Sim, olha lá. Olha lá, tô falando. Já aconteceu comigo lá, Barba, tá vendo? Não tem carro, cara. É, mas qual é a diferença de custo entre um sistema e outro? A gente vai se posicionar 20% acima do preço do banheiro químico. Um banheiro químico atende em média 100 pessoas. Essa caixa aqui, do jeito que ela tá, ela atende 80 pessoas. Se eu aumento um pouquinho a caixa, eu resolvo o mesmo problema com uma coisa muito mais simples. Mas, ô Flávio, vem cá, fica tudo aí? Cabe tudo aqui. É, 80 pessoas a 100 pessoas, tá? Teve um momento, Camila, que eu achei que eu tinha que ter um lixo muito grande. Chegou uma hora que o lixo tava até na boca. Pô, agora é só pegar o lixo e botar no lixo, né? Quem é que recolhe 50 quilos, 70 quilos aqui, ó? Sim, cara, esse cara, ele tem a lábia, mano. Esse cara em Florianópolis deve ter comido muita gente. Esse cara aqui de Florianópolis, filho, ele deve ter passado. Entendeu? Eu aprendi, não. Essas coisas tem que ser aí, tem que ter foto. Saco, todo mundo ali. Tem a lábia, filho. Você tá falando de valores de 10 milhões de reais? Sim. É, 10 milhões. Como é que você vê isso? Porque assim, ó, só pra terminar o raciocínio, você tem que ter um valor aqui no meio de ganho. Eu tenho um investidor. Tem já? Tenho um investidor. Quanto ele investiu? Um milhão. Quando? Ele investiu há um ano. A que valores? A 10 milhões. Flávio, como é que você vendeu esse negócio pra um cara que investiu um milhão de reais? A gente fez a avaliação através de uma empresa especializada. Se você quiser, eu lhe dou o nome dela, certo? Ela é especializada nisso. Ela calculou, baseado em várias premissas, que o business valeria o que foi colocado, certo? Esse investidor achou interessante. Ele acredita muito nesse tipo de segmento. Caraca, velho. Quem que foi o mano que investiu nisso aí, velho? Fala qual foi o resultado da operação no ano passado ou então nesses últimos três meses. A gente faturou 80 mil reais no ano passado, só que o que nós estávamos fazendo até agora é indo a eventos e validar se o pessoal usa. Tá bom, beleza. O ano passado foi 80, e esse ano foi quanto? Esse ano até agora foram 15 mil. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu esteja perdendo aqui a melhor oportunidade da minha vida. Eu tô foda. Eu também não me vejo usando, tá? Isso não quer dizer que lá na frente eu não vou usar. Você está fora, chat. Ok? Eu acho que é uma mudança de cultura. Então, por isso eu tô foda. Eu não sei se você tem um negócio. Você não conseguiu me convencer que você tem um negócio. A gente nem sabe se você deve emplacar e por esse motivo. Eu tô foda. Ninguém vai, mano, no banheiro do futuro. O velho me conquistou pela lábia. Eu já tenho algo que testar de validado, certo? Existem seis bilhões de pessoas no mundo, todas elas fazem cinco vezes xixi por dia. Então, você vai dizer, poxa, você não tem nada certo ainda. Beleza? Mas lembre-se, na próxima vez que você for num local e tiver um banheiro químico... Não, eu não tô discutindo que seja uma boa solução. Como negócio eu tô falando? Como negócio... Só a conta não fecha. Mas ele é esforçado. Eu acho que você é um grande inventor... Ele é esforçado. ...faltando a área comercial pra pôr esse negócio em pé. Sim. É isso que eu vim fazer aqui. Só que não sou eu essa pessoa que vai te ajudar a fazer isso acontecer comercialmente. Eu não sei nem por onde começar a te ajudar um negócio desse. Por esse motivo eu tô fora. Será que o João vai nisso aí, cara? Eu não duvido do João. Eu não consegui achar alguma coisa que fizesse sentido. Que eu pudesse realmente fazer com que esse investimento fosse barato. Porque em pouco tempo ele estaria vendendo milhões e milhões de produtos. Número um, número dois. Enfim. Que eu pudesse estar fazendo isso. E por esse motivo eu tô fora. Cara, nem o João foi, mano. Nem o João foi, velho. Obrigado. Obrigado. Cara, isso aí vai dar certo, mano. Se isso aí for um bom produto, vai dar certo, mano. E aí, Flávio? Nem vai precisar de investidor. Olha, você nunca sabe, né? Eu sou surfista. Você perdeu uma onda ou não quer dizer que acabou o mar? Olha, cara. Eu sou surfista. Não quer dizer que porque você perdeu a onda, acabou o mar? Caraca. Essa aí é boa, cara. Essa aí é uma boa frase, cara. Isso aí serve pra vida, cara. Isso aí serve pra vida. Eu vou dar esse conselho aí quando eu ver algum amigo meu sofrendo por mulher, cara. Quando eu ver algum amigo meu sofrendo por mulher, eu vou falar isso. Vou falar, cara. Supondo que você tá no mar e aí passa uma onda. Vai vir outras ondas, irmão. Um mar gigante. E vai vir uma pior, tá ligado? Toda vez que eu vejo um amigo meu falando que tá sofrendo por alguma mulher, eu falo, cara, você tá sofrendo por isso? Vai piorar. Vai piorar. Você vai sofrer bem mais. Nem perca seu tempo sofrendo agora que você vai sofrer bem mais. Você é novo ainda. Você é menino novo ainda. Se você soubesse os problemas que meus amigos já passaram, não tô nem falando de mim, falando dos meus amigos. Os B.O. que ele já se enfiou por causa de mulher, você devia estar agradecendo pelo que você tá passando. Entendeu? Cara, pô. É, acontece. 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 Gabriel, coach? Cara, eu penso, velho. Eu penso, eu penso. Vou abrir um canal só de coach, só de motivação.